Se essa rua fosse minha, muita coisa mudaria Fome não teria mais, eu não desistiria a polícia Se essa vez fosse a minha, muita coisa compraria Guerra não teria mais, eles me ouviriam Ô pai, forma de canção, eu faço uma oração Livrar-me de todas as vaidades desse mundão Quebre as algemas, não me deixe viver em vão Eles me perguntam por que eu falo de Deus que eu pego na mão É que ele vê minhas atitudes, mas conhece o meu coração Vocês me julgam, eu sempre me aponto, mas vi vidragem na televisão Minha resposta é não, pra todo tipo de vacilação Minha caneta tá com raiva, e não tem vacinação Se essa rua fosse minha, muita coisa mudaria Fome não teria mais, eles me ouviriam Se essa vez fosse a minha, muita coisa compraria Guerra não teria mais, eles me ouviriam Principalmente, o principal a mente Inconsciente, só os loucos entendem Frequentemente, gente da gente Tentando ser feliz, às vezes nem sempre Mas se no lixão nasce flor, na quebrada nascem menores Que tocam o terror e desde cedo se envolve Maloque, humilde e pobre, em busca dos malotes Então corra atrás, porque por você ninguém corre E o tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo Então viva porque a vida é curta, então curta Cada momento é que já faz um tempo eu tô sozinho E eu quero conversar E aí DJ Dengue, como é que cê tá? Nesse eu vim pra desabafar É que já faz um tempo eu tô sozinho E eu quero conversar Pois eu vejo mar de espinhos Não tem como atravessar Pois eu vejo mar de espinhos Não tem como eu caminhar Pois eu vejo mar de espinhos Não tem como atravessar Hoje que a vida tá salsa, tá bruta no pico e choveu no chão Lembro na antiga ninguém dava nada pro menor que jogava a bola Hoje cantando a quebrada e cantando as cantonas cobrindo da cor Só de BM e Mercedes, por que tá ligado? Nós gastamos valor Vários poesados, cola do lado falando que é meu amigo Muitos querendo viver como eu vivo e não querem seguir o que eu sigo Vem favelado no tubo, cê sabe que sempre foi o teu dos bico Desabafando na letra, cê sabe que sempre mais que meu vício Pego meu canque, jogo na cita, fumo a saca e me ameniza Pau no cu desse governo, safado, roubando bem mais que minha brisa Então para de bater no peito querendo mostrar que tu é monstrão Segue um exemplo na vida e passa pros menor que tu tem uma visão Incentivo os menor a estudar, sair da rua e não traficar Que a vida na cena errada pode te levar a nenhum lugar Chega de perder amigo, botar de luto a favela Chega de tanta lágrima lavando sangue dentro da viela Chega dos pais sem seus filhos, se perdeu por pouca miséria E o sonho de ser jogador, onde tá jogado nas vielas Não consigo mais me ver tranquilo, nesse look podre mundão Onde a ganância te joga na vala com vários na cara por algum cifrão Perguntei para o papai do céu, por que foi que isso aconteceu? Tanta maldade acabando pro mundo e levando assim tantos amigos Se tá com Deus, olhe por nós Se tá com nós, olhe pra Deus Eu sei que neste paraíso é onde moram os manos meus Se tá com Deus, olhe por nós Se tá com nós, olhe pra Deus Eu sei que neste paraíso é onde moram os manos meus Maninha, sei que tá olhando o seu irmão chorando nessa noite fria Com mil coisas na minha mente, tento seguir em frente sem sua companhia E a pior fase da minha vida continua Vou falar em saudade, a maior tá sendo sua Se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria Naquele momento com a sua companhia Eu queria um tempo pra te fazer uma visita no céu E explicar o que eu sinto dentro do meu peito Dizer que a saudade está sendo cruel E que tá corroendo o coração por dentro Não, não vou culpar Deus pois eu sei que não é o certo No lugar dele também a te querer por perto Hoje me expresso através de um papel Tem alguém que eu amo que está lá no céu Indiscriminado porém atentado pela cor da pele eles querem forjar Só peço a Deus que me guie e me guarde Esse pesadelo tem que acabar Não sei de onde isso vem, queremos um povo em paz Eu penso, penso, penso pra tornar o mundo eficaz Eu já sento na pista, vestindo a camisa Minha voz, minhas rimas pra tirar toda mancha sofrida E um pobre favelado, sem dinheiro pra comprar um pão Crianças humildes sorrindo, mesmo tendo o que comer no chão E eu tô cansadão de lutar e lutar pra tirar toda opressão Sei lá que eu tô cansadão E tô cheio de ódio pra esse mundo cruelzão E eu tô cansadão de lutar e lutar pra tirar toda opressão Sei lá que eu tô cansadão E tô cheio de ódio pra esse mundo cruelzão Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medim, favela É nóis que tá vagabundo